Galera, comprei no Mercado Livre um iPhone 14 Pro Max, de 512 GB, com preço abaixo do mercado. E galera, não tô mentindo, eu tô muito preocupado, primeiramente, que esse pacote aqui, ó, comecei a apalpar o pacote, ou... Comecei a achar esquisito, o peso desse pacote não tá normal. Será que aqui dentro tem um iPhone mesmo? É muito importante, quando você compra alguma coisa no Mercado Livre e tá com um pouco de dúvida, se realmente é de verdade, grava o momento que você tá abrindo, porque você vai ter essa prova contra aí o vendedor que talvez tentou te aplicar um golpe. Mas vamos lá, vai que tem um iPhone certinho aqui dentro e a pessoa realmente tava precisando vender. Então, nesse vídeo, vamos descobrir como que tá esse iPhone do Mercado Livre. Mas, sei lá, viu? Deixa aquele like pra gente, que ajuda muito o nosso canal, que é a única coisa que eu te peço. Mas, deixa também, dessa vez, uma energia positiva aí, porque tão preocupado. Pessoal, esse é o anúncio que eu comprei, falava que iPhone 14 Pro Max, de 512 GB, e falava também que tava aqui com dois meses de uso, mas a pessoa tava se embananando um pouco aqui nas perguntas. Se você vem aqui na descrição, ó, na descrição tá falando aqui, ó. Vendo o iPhone 14 Pro Max, impecável, original, comprado no Brasil, 512 GB, 6 de RAM, com nota fiscal, saúde, bateria, 99 e 2 meses de uso. Mas, quando eu ia lá nas perguntas, a pessoa tava se embananando. Teve lugar aqui que a pessoa falou que tava com 6 meses de uso, outro momento falou que usou por pouco tempo. Então, a gente fica com um pouquinho de pé atrás. Mas, como o Mercado Livre garante o nosso dinheiro, né? Por exemplo, a gente paga pro Mercado Livre. Depois que chegar esse produto pra mim, tiver tudo certinho, passar alguns dias, o Mercado Livre pega e libera esse dinheiro pro vendedor. Então, quando você comprar uma coisa no Mercado Livre e tá suspeito, talvez o vendedor pegue e fala pra você, ah, faz um pagamento por fora do Mercado Livre pra mim, ou então me manda o Pix. Nunca faça isso, porque a chance de ser golpe é muito grande. Bora, então, aqui, abrir. E eu tô muito curioso, galera, sem brincadeira, porque sei lá o que tem aqui dentro. A expectativa não é boa, mas a esperança é boa, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos abrindo aqui de uma forma que fique também registrado, caso tenha alguma coisa de errado aqui. Ó, sou comprador de boa fé, viu, Mercado Livre? Tamo, tamo aqui no trabalho. Vamos lá, tá louco? Que embalagem é essa, gente? Não sei se a embalagem aqui é boa, ou se a minha faca aqui, que tá muito ruim. Acho que a minha faca tá muito ruim. Vamos lá. Primeira parte aberta. A embalagem é de uma coisinha de pesar aqui, né? Não é possível. Não é possível que me mandaram uma balança. Tá tão bem embalada essa parte aqui que dá a impressão mesmo que é uma balança ao invés de um iPhone. Não é possível. Vamos lá, vamos... É esperança, esperança! Não, 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 não. É que tá muito bem embalados aqui, dá até a impressão que a caixa seja mesmo de uma balança. Ou melhor, a caixa é de uma balança. Dá até uma sensação de que pode ter uma balança aqui dentro. Vamos ver, vamos ver. Ó, tirei essa parte. Nossa, eu tô ficando nervoso aqui, bicho. Vamos lá, chegamos nessa parte. Vamos ver o que que tem aqui dentro. Ha, ha, ha! Não tô zoando, galera. Não tô zoando. Mandaram um prato... Olha isso. Mandaram um prato sujo, bicho. Mandaram... Puta que pariu. O iPhone é um prato sujo, você acredita? Mandaram um prato sujo dentro do negócio. Bicho, eu não tô acreditando num negócio desse, cara. Mas o que que eles ganham com isso? Eles pegam, fazem um negócio desse e... Eu vou entrar em contato com o Mercado Livre? Não tem lógica. Eu não sei se eu tô desesperado, se eu tô inacreditado com o negócio. Não, nem limpar o prato, velho. Olha que sujeira, tá esse prato dando até nojo. E você ligou no momento que eu tô gravando. Eu abri aqui no prato, cara. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Não tem iPhone nenhum, as fotos são todas falsas. Que palhaçada. Galera, agora eu vou contar pra vocês o final dessa história. O que será que aconteceu? Consegui meu dinheiro de volta? Foi golpe mesmo? Ou será que trocaram no meio do caminho o meu iPhone por um prato? Eu vou contar agora. Assim que eu terminei de gravar aquele vídeo, já entrei com uma reclamação com o Mercado Livre na hora. Liguei pra eles e também abri uma reclamação aqui dentro do aplicativo. Só pra vocês terem uma ideia de tempo, eu abri a reclamação dia 5 de outubro. E hoje, dia 9, foi solucionado. E como eu paguei no cartão de crédito, o dinheiro vai ser reembolsado dentro do meu cartão de crédito. Mas vamos lá, existem alguns tipos de pessoa. Tem pessoa como eu que gosta de se arriscar tentando achar o melhor preço possível num produto usado ou alguma coisa que esteja uma pechincha. Mas tem outras pessoas que não querem correr nenhum risco e quando vê um tipo de vídeo igual esse, fica até preocupada. Então eu vou deixar uma pequena dica pra você fazer quando vai comprar no Mercado Livre, pra você não cair em nenhum golpe e vai facilitar muito aí o seu dia a dia. Por exemplo, quando você for comprar alguma coisa no Mercado Livre, eu pesquisei aqui, 14 Pro Max. Vem aqui em filtrar e procuro uma parte aqui muito importante pra vocês. Tem aqui, somente lojas oficiais. Deixa isso marcado. Dessa forma vai aparecer só os anúncios de lojas oficiais e na maioria deles vai ser anúncio novo. Então não vai ter risco de ser golpe e não vai ter risco de ser um produto usado que não esteja em boas condições e tal. Então deixa marcado essa parte aqui, somente lojas oficiais, que vai poupar você de qualquer transtorno. Até no nosso grupo de promoção, quando eu posto alguma coisa do Mercado Livre, eu sempre coloco só lojas oficiais. E o bom de comprar no Mercado Livre, que é rápido pra entregar, é seguro, porque quando você paga, você não tá pagando direto pra loja. Você tá pagando pro Mercado Livre, que depois que você receber o produto e falar que tá tudo certo, depois disso que ele vai liberar o dinheiro pro vendedor. Nesse caso meu, que eu comprei de um vendedor que eu não sei quem é, não sei qual que é a intenção dele, não sei nada. Comprei com a cara e a coragem, disposto a correr algum risco. Mas o meu risco era pequeno, porque o dinheiro tava com o Mercado Livre. Aí que tem a grande questão, tem um outro tipo de golpe que o pessoal tenta fazer muito no Mercado Livre, mas também acontece muito na OLX. Você compra um produto, depois o vendedor te manda uma mensagem pedindo pra você fazer um Pix, ou então pra pagar através de um link externo. Então nunca faça isso. Se comprou no Mercado Livre, usa o método de pagamento dentro lá do Mercado Pago, dentro do Mercado Livre. Não cai na besteira de pagar por fora, porque aí você não vai ter pra quem recorrer. Então finalizando esse vídeo aqui agora. Deu tudo certo, consegui meu dinheiro de volta, graças a essa proteção do Mercado Livre. Fiquei chateado? Fiquei um pouco transtornado? Fiquei, porque nem limpar o prato, né? Mandaram um prato sujo. Agora eu não sei se o vendedor tentou me dar o golpe, ou então se no meio do caminho alguém abriu a caixa, tirou o iPhone e colocou o prato que tava almoçando. Não sei. Até comenta pra mim se já aconteceu algo parecido com vocês e qual é a opinião sobre esse ocorrido. E outra coisa, deixa aquele like pra mim, que agora eu vou ter que caçar mais um iPhone pra trazer aqui no canal. Faz parte do nosso canal tentar buscar o mais barato possível. Então eu tô disposto a correr esse pequeno risco. Então até a próxima. Valeu, valeu.